Olá gente, depois de 30 dias do nosso comércio fechado, ontem dia 20, autorizamos a reabertura. Observamos na cidade toda algumas filas não respeitando o distanciamento, a falta do uso de máscara, aglomeração de pessoas, enfim, não foi aquilo que a gente esperava. Mas é compreensível, até porque numa véspera de feriado e depois de 30 dias do comércio fechado, naturalmente que as pessoas têm aí prestações para pagar, algum probleminha para resolver no comércio. Acredito que tenha sido este o motivo destas pequenas irregularidades. Mas esperamos que isto passe e contamos aí com o apoio da população, com o apoio dos comerciantes, para que nós possamos aí melhorar essa nossa postura e, consequentemente, fazermos aí a reabertura também de um outro setor da economia, que são os restaurantes, os bares, as academias, enfim, tudo isso nós queremos que volte à normalidade. Mas nós precisamos de vocês, para o compromisso de vocês, usando máscara, respeitando o distanciamento, somente assim nós vamos vencer esta pandemia.